A Força Tarefa desarticula mais um ponto de vendas de entorpecentes, desta vez na Zona Sul de Teresina, a região do Mário Covas, a região do Parque Vitória. Daqui, Major Aldivan Nunes. Major, quem é o Cleomar? Cleomar é conhecido já no mundo do crime, é um indivíduo periculoso, um indivíduo nocivo, traficante daquela região ali da Zona Sul. Ele faz parte de uma facção aí, mas hoje nós conseguimos dar um basta nas atividades ilícitas dele. Você vê aqui quase mil pedras de craque, lá funcionava uma boca de fumo, relógios, um relógio aqui, Rolex, esse relógio é caríssimo. Uma coleção de relógios. Uma coleção de relógios, aqui ó, brinco, tudo de ouro. Várias bijuterias, ouro. Bijuterias, celular roubado, então é mais um indivíduo nocivo aí que a gente tira de circulação, prende, vamos apresentar ele agora na central de flagrante, vai ser preso por taf de droga e vai ficar à disposição da justiça. Tem sido cada vez mais comum, Major Aldivan Nunes, essa moeda de trocas, vários objetos. A gente percebe que um relógio como esse não é barato, então a gente percebe que os bacanas na Zona Leste estão indo para os bairros cada vez mais distantes. É uma constante, né? Todos os dias a gente está vendo essa situação, a gente está vendo que esses relógios aí são caros, uma pedra dessa daqui custa 10 reais. Ou seja, muitas pessoas estão frequentando essas bocas de fumo, estão trocando seus objetos, estão levando celulares roubados, trocando por droga. Mas a determinação do comandante-geral e do secretário de segurança é intensificar o policiamento, intensificar essas bocas de fumo aqui em Teresina. E onde a gente souber, que tiver informação, que tiver boca de fumo aqui, pode ter certeza que a força-tarefa vai quebrar, vai prender e vai apresentar a justiça. O que você tem a dizer a respeito dessa droga aí? Só que não é minha, só isso. A droga é sua? Não, só. O que aconteceu aí, Clomar? Já tem passagem pela polícia? Não, não. Com relação a essa coleção de relógios aí, inclusive um Rolex, né? Não, mãe, não foi encontrado. Você foi encontrado no relógio? Não foi encontrado comigo não, amigo. Não foi encontrado com o senhor? Não. O senhor não tem passagem pela polícia? Não, não. O senhor sabe que é uma quantidade de drogas realmente considerável, muito grande, né? Só guardava, só. O senhor só guardava droga? Só. Essa droga é de quem? Eles sabem, é eu. Uma informação de que o senhor seria faccionado, é verdade ou não? Não, não. Não pertence a nenhuma facção? Graças a Deus, não. Até o momento, é essa a primeira vez que o senhor é preso? É. Qual é a sua profissão? Eu trabalho em lavanderia. Trabalho em lavanderia. Está aí, portanto, aproximadamente mil pedras de craque apreendidas em uma boca de fumo na zona sul de Teresina, no Parque Vitória, região de conflitos e também apreendida uma coleção de relógios, entre eles um Rolex e ainda outras bijuterias. Aqui está a equipe da Força Tarefa. Aqui está a equipe da Força Tarefa, com imagens de chinês. Gilson Johnny, para a Rede Meio Norte. Aqui está a equipe da Força Tarefa. Obrigado.